bom dia galera estamos aqui mais um vídeo do canal europa contudo estamos aqui na avenida da liberdade e esboa aí galera dá uma passada aqui geral olha as lojas aqui do centro de lisboa lojas bem famosas fazer aqui um 360 invertido na frente da loja da louis vuitton aqui no tivoli fórum gostar um pouco da arquitetura da cidade bem famosa galera é deus bem antigos bem legais o show temos ali uma estátua bem bonita ali está aparecendo seu consulado da da espanha pela bandeira e aqui nós temos um busto uma estátua do fédéric chopin e aí e vocês que gostam dos nossos vídeos do canal europa contudo das viagens locais bem legais aí pela europa e se inscreve aí no nosso canal galera da forcinha o canal crescer daquele like aí nos nossos vídeos não e vamos nessa vamos nessa o 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 Caminhando agora aqui um pouquinho pelas ruas estreitas aqui da cidade de Lisboa, que a cidade de Lisboa une o antigo e o moderno. Olha a fila que vai na galera. Cidadeira de Lisboa Cidadeira de Lisboa Cidadeira de Lisboa Cidadeira de Lisboa Então, você fica e eu... E aí 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 E aí